O Banco do Brasil vai abrir mais 14 agências especializadas no atendimento ao agronegócio. Agora serão 18 unidades da instituição voltadas especificamente ao relacionamento e consultoria aos produtores rurais. Segundo o banco, o número de produtores atendidos vai passar de 158 mil para 227 mil. O Banco do Brasil é responsável por mais da metade de todo o crédito rural disponibilizado no sistema financeiro.